Olha, desde novembro do ano passado, o Núcleo Virtual de Trânsito já realizou mais de 250 atendimentos. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente para falar a respeito desse assunto. Pathy, muita gente nem sabe desse serviço que já é oferecido, como eu disse, desde novembro do ano passado e super prático, né? Pois é, Manu, e só atualizando, acabei de pegar essa informação atualizada, já são cerca de 300 atendimentos realizados desde novembro do ano passado. Quem vai explicar para a gente como é feito esse atendimento e como isso facilita a vida do motorista é aqui o Jackson de Souza Santos, coordenador do Núcleo Virtual de Trânsito. Jackson, bom dia para você. Como que funciona? Um braço da Justiça Móvel ali, como o pessoal pode acionar esse tipo de atendimento? Em quais casos? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. Na verdade, o Núcleo Virtual de Trânsito é uma modernização da Justiça Móvel de Trânsito. Então, a possibilidade de a gente realizar audiência de conciliação de modo virtual em tempo real. Então, as pessoas que se envolvem em acidentes em Goiânia, na região metropolitana, podem procurar o nosso serviço para resolver questões relacionadas aos danos materiais, relacionadas ao acidente de trânsito. Então, um acidente que não envolva vítimas que precisam de atendimento hospitalar, carros oficiais e também não envolva dano a patrimônio público, pode procurar o nosso serviço para resolver suas questões através da audiência de conciliação. Pelo WhatsApp, como que funciona? Batia, esbarrei ali no carro, preciso desse tipo de serviço, como que eu faço? Exatamente. Através do simples ligação telefônica ou do WhatsApp, através do número 3216-2300, a pessoa entra em contato com a nossa equipe e isso é direcionado automaticamente para um conciliador judicial. Com isso, a gente vai fazer a atermação, faz toda a tratativa relacionada ao acordo e esse acordo terá a validação do juiz coordenador do projeto. A maior parte dos casos consegue ser resolvida através dessa conciliação? Isso, exatamente. Nós já temos com índice de 70% dos casos resolvidos. Então, é um índice muito bom porque a gente leva a justiça para aqueles que mais precisam, no momento que tem toda uma complicação ali, um transtorno material para que a gente consiga resolver. A justiça móvel, ainda existe aquela van que vai até o local, às vezes a pessoa não consegue contato ali pelo WhatsApp, está sem ter como fazer isso ou prefere mesmo aquele atendimento físico, ela ainda pode acionar a justiça móvel? Sim, nós tivemos a modernização do nosso projeto, mas sem esquecer daquelas pessoas que também precisam ainda do atendimento presencial. Então, as pessoas que também precisam desse atendimento podem ligar no mesmo telefone que nós direcionamos uma equipe móvel para atender o acidente específico. Agora, é bem melhor fazer dessa forma do que virar algo judicial, um processo longo, demorado. A conciliação é sempre o melhor caminho, né? Com certeza. A conciliação é um mecanismo da justiça que vem para beneficiar mesmo a população. Então, eles conseguem resolver toda a questão administrativa, operacional, voltado ao dano civil, que é o dano material do acidente de trânsito. E tem aquela segurança jurídica que o acordo realizado entre as partes será validado por um juiz. Então, tem todo o trabalho da justiça sem ingressar com a ação judicial. Muito obrigada pelas informações, Manu. Bem mais simples, como ele disse, né? Tem aquela segurança de você ter uma questão judicial no meio. Porque às vezes fica aquele acordo de boca em boca ali, depois a outra parte não cumpre. Então, é sempre o melhor caminho dessa forma pelo WhatsApp, pelo telefone. Mais fácil ainda, né, Manu? Volto com você. Sem dúvida alguma, né, Paty?